Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as 5 regras da moda pra salvar o seu look aí, pra você nunca mais errar nos seus looks. Lembrando que eu falo aqui que são regras, mas é claro que você não é obrigada a usar esses truques aqui de moda. Mas eles ajudam muito a gente fazer combinações que deixam o look mais equilibrado, mais leve, mais bonito aos olhos. Então vamos para a primeira regra, ou truque, do jeito que vocês preferirem chamar. Que seria uma opção excelente pra quem gosta muito de estampas e às vezes fica meio confusa na hora de fazer combinações ali para o seu look ficar mais equilibrado. Que seria você usar a estampa em apenas uma peça ali do seu look. Então a regra é o seguinte, se você usa uma blusa bem estampada, na parte de baixo você vai usar uma peça lisa. Então se eu tenho uma blusa estampada eu vou usar uma saia lisa, ou uma calça, ou um short. E no calçado também. Vai ser algo mais, algo mais simples que não chame tanta atenção e a atenção toda vai ali para a sua blusa. Se você quer um look todo estampado, o mais legal seria usar ou um macacão, ou um vestido, que aí é uma peça toda estampada aí nos pés, você usa algo liso, sem estampa, mais simples e básico. Então essa é a primeira regra pra você usar estampa. Se você usou estampa ali na calça ou no short, na parte da blusa você usa uma peça lisa, sem estampa nenhuma. Você pode também combinar essa peça lisa com alguma das cores ali da estampa. Então se eu tenho uma estampa de flores vermelha ali na minha saia, eu posso usar uma blusa vermelha. Se nessa mesma saia tiver uma, junto com vermelho, tiver uma estampa também branca, você pode usar uma peça branca também ali pra combinar com a saia. Então sempre é legal você pegar uma cor ali da sua estampa e pôr na outra peça lisa. Que também vai fazer uma combinação bem bacana e vai parecer que você pensou muito bem naquele look ali, ele vai ficar mais leve, mais bonito e mais divertido e não vai ficar aquela coisa que incomoda aos olhos. Segunda regra é o equilíbrio entre peças curtas e longas. Como que funciona isso? Se você gosta muito de usar cropped, você não vai usar uma mini saia junto. E também, se você gosta de usar peças muito fechadas, uma blusa de manhã comprida, com decote alto, uma saia longa, também não fica legal porque passa aquela sensação de que você é uma pessoa muito fechada, que afasta as pessoas. Assim como se você tiver com um cropped, uma mini saia, coisas muito curtas, dá a impressão que você também não tem autoestima, que você precisa sempre ficar expondo seu corpo, como se você fosse numa praia e não cabe isso em todas as ocasiões, né? Se você for ao supermercado, você não vai usar um top curtinho e um short super curtinho que não cabe pra aquela ocasião. Então, como que a gente vai deixar isso mais proporcional, mais equilibrado? Voltando ao exemplo do cropped. Se você gosta muito de cropped ali bem curtinho, na parte de baixo, ou você põe uma saia midi, ou uma saia longa, ou uma calça, pra dar esse equilíbrio, pra não ficar tanta pele ali mostrando. E no caso ali de quem quer ficar muito tampada, o legal, se você não gosta de mangas curtas, você pode usar uma blusinha com uma manga até aqui embaixo, assim, com decote, ver, que não precisa ser um decote que mostre os seios. O decote não foi feito para mostrar os seios, e sim pra ter um recorte mais bonito aqui na parte da frente. Então, você pode usar um decote V um pouco mais alto, um decote redondo, que fica bem bonito, já mostra um pouquinho mais de pele, já dá a sensação que você é uma pessoa mais aberta, mais comunicativa, mais segura de si. Aí, em vez de pôr uma saia longa, pode ser uma calça, pode ser uma saia midi. Mostra ali um pouquinho mais de pele, que dá essa sensação aí de equilíbrio. Então, você pode usar uma peça mais curta em cima e uma mais longa embaixo, ou vice-versa, né? Uma mais curta embaixo e uma que não mostre tanta pele ali na parte de cima. Se você usa uma mini saia, você não usa uma blusa com decote. Se você usa uma blusa com decote ou um cropped, você usa uma peça ali que tampa a sua perna toda, ou uma boa parte dela. Então, essa foi a segunda regra. Terceira regra é o equilíbrio entre peças mais largas e peças mais justas. Que é o mesmo caso ali das outras duas que eu já citei. Se você tem uma peça bem justa na parte de cima, coloque uma mais larga na parte de baixo, pra não ficar tudo muito justo, dando a impressão, às vezes, que você comprou uma roupa de um número menor do que o seu. Ou, às vezes, se você usar duas peças muito largas, por exemplo, uma camisetona muito larga. Aí embaixo, você põe um short largo. Dá a impressão que você é uma pessoa desleixada. Então, não é legal você colocar tudo muito justo ou tudo muito largo. Sempre ter um equilíbrio. Se você quer uma blusa um pouquinho mais larguinha na parte de cima, na parte de baixo, você já coloca um short, uma calça, uma saia, que já modele mais o seu corpo, que não seja aquela coisa muito solta, dando a impressão que é um número maior ou que é uma peça que você não colocou ali pensando nela, né? Foi só um desleixo seu. Então, sempre pensando nesse equilíbrio aí de proporções. O mesmo vale se você quer usar uma coisa bem justa na parte de cima. Um exemplo é uma blusa de malha. Bem justinha aqui, que marque bastante o sutiã, os seios, principalmente se você tem um seio maior, ele vai aparecer mais, principalmente se for em cores claras. Pra equilibrar isso, você coloca uma peça mais larga na parte de baixo, que aí vai ficar um equilíbrio bem bonito. E o mesmo vale, se você quer usar uma peça bem justa ali, uma saia bem justa na parte de baixo, não coloque uma blusa muito colada na parte de cima. Claro que não precisa ser uma blusa larga, mas que seja uma que fique, não fique aquela coisa justa mesmo, mostrando tudo, fica um pouquinho mais soltinha ali no corpo. Então, essa proporção já vai deixar o seu look bem mais equilibrado, e já vai te ajudar bastante aí na hora de montar um look. Principalmente se você tá em dúvida aí no seu look, ou tem alguma coisa te incomodando, começa a pensar aí nessas proporções que eu falei, de curto e longo e de apertado e largo. Aí você vê se realmente alguma coisa dessas aí encaixa aí no seu look, se você precisa mudar alguma peça ali, pra ficar mais bonito o seu look mais equilibrado. Agora vamos para a quarta regra, que seria combinar a cor do sapato com alguma peça ali do seu look. Alguns anos atrás tinha aquela regra que você tinha que combinar o sapato com a cor da bolsa, mas isso não é mais usado hoje em dia, e também fica uma coisa muito quadrada, né, muito sem graça. Então, você pode, um exemplo, eu tenho uma roupa off-white, uma blusa off-white, uma calça beige, e eu quero colocar um calçado preto. Como que eu vou combinar, fazer essa combinação, sem ficar parecendo que eu tô chamando atenção somente para o meu calçado ali? Você pode colocar um cinto escuro, um cinto preto, de preferência, né, pra combinar com o calçado, e uma bolsa preta. Ou você pode colocar só a bolsa preta, e um cinto da cor ali da calça, ou sem cinto mesmo. Ou você também pode colocar um blazer preto por cima, um colete preto por cima, pra combinar com a cor ali do calçado. Isso também vale para outras cores, como um exemplo. Você quer colocar um sapato vermelho, e não quer chamar só atenção ali, só pra aquele calçado vermelho. Você pode pôr um cinto vermelho também, pra dar essa junção ali de cinto com o calçado. Pode pôr essa cor também na bolsa, pode pôr uma terceira peça com essa cor, ou então, você pode usar um calçado ali colorido, e pôr uma terceira peça estampada ali por cima, pra ter essa junção ali da terceira peça com o calçado. Então, você usando essa regrinha aí, esse truque no seu look, já vai te ajudar bastante a fazer combinações de cores ali, pra não ficar ali, parecendo que a peça foi jogada ali, que você achou de última hora aquele calçado, e pôs. Então, sempre combine a cor do calçado com algum elemento ali do seu look, que já vai deixar o seu look visualmente mais equilibrado, mais harmônico, mais bonito. Quinta e última regra de moda, que seria usar uma bolsa proporcional ao seu tamanho. Um bom exemplo disso é, se uma mulher com a estatura baixa, com a estrutura óssea também bem pequena, usar uma bolsa muito grande, vai dar a impressão que a bolsa tá engolindo aquela pessoa ali, e não fica tão bonito assim, e acaba desvalorizando o look ali. Então, só chama atenção ali pra sua bolsa, e não é isso que queremos, né? Queremos um look mais equilibrado ali, que tudo se encaixe harmonicamente, e que nada chame mais atenção do que a outra peça. Tudo tem que estar ali bem alinhado. Então, um exemplo ali bem claro, uma mulher muito pequena, com uma bolsa grande, não fica tão valorizada assim. Agora, se ela colocar uma bolsa, de acordo com o seu tamanho, que seria uma bolsa média, ou até um pouco menor, já vai valorizar o look, já vai valorizar a beleza dela, não vai chamar somente atenção ali para a bolsa. Então, isso é algo muito importante a se pensar, antes de comprar aí uma bolsa. Isso vale também pra uma mulher bem alta, bem grande, em proporções maiores, usar uma bolsa muito pequenininha. Vai ficar parecendo que aquela peça tá jogada ali, que é um chaveiro, ou uma pochete, alguma coisa do tipo, que não fica tão legal assim. Claro que já teve a moda aí da maxi bag, que eram bolsas gigantescas, cabiam tudo ali dentro, mas sempre foi algo muito exagerado, que muitas mulheres não eram tão valorizadas. E agora, um tempo atrás aí, mais entre as famosas, né, a mini bag, até bem menores do que essa minha bolsa aqui, tava bem alta. E também, às vezes, fica muito perdido ali no look, fica parecendo que é uma peça jogada ali, que você comprou errado, e tá querendo usar. Então, uma bolsa bem proporcional ao seu tamanho, ao seu tipo de corpo, vai deixar o seu look bem mais bonito, fazendo combinações ali com as suas peças, deixando o look visualmente mais equilibrado. Como vocês puderam ver, para a gente montar um look, é bem importante a gente pensar nas proporções aí de tamanho de acessórios e de peças, não importando se é uma peça extravagante, ou se é algo mais simples, mas sim, tendo essa combinação aí de tamanhos, de larguras, pra que o look fique bem mais harmônico, mais bonito. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquei alguns truques aí, algumas regras de moda aí, pra ajudar vocês a montar os looks, que com certeza ajuda bastante, se você tá meio sem ideia do que vestir, às vezes você tem uma ocasião especial, não sabe muito bem como se valorizar, como deixar o look mais interessante, você pode usar essas regrinhas aí, de acordo com o seu estilo, é claro. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, muito obrigada por assistirem até aqui, se quiser deixar sugestões, pode deixar aí nos comentários, pode deixar perguntas, o que vocês quiserem. Muito obrigada por assistirem, até o próximo vídeo e tchau!